Foi através desse jornalista Cláudio Vieira, que teve contato com a Alessia Brandão, passou a história do meu pai para ela, e ela, no carrinho dela, como conta na história, ela fez a música Zé do Caroço, que aí explodiu. Sou filho do líder comunitário José Mendes da Silva, o vulgo Zé do Caroço, com muito orgulho. O cara com aquela vontade de ajudar sempre, não ajudava mais porque não tinha como. Dono de tendinha, era muito popular, muito respeitado no Morro do Pau da Bandeira, Vila Isabel. Era uma pessoa de uma iniciativa coletiva muito boa, era de um tempo onde as coisas eram censuradas, e ele já falava, ele já quebrava-se a coisa da censura. Natureza de líder, e realmente liderava como poucos e conseguia fazer coisas que, em muitas comunidades, não se fazia. O pioneiro, se a gente for falar da rádio comunitária. Serviço de alto-falante do Morro do Pau da Bandeira, ele recebia as cartas, botou aquela boca de alto-falante lá, tinha uma mesa, chegava as correspondências, ele falava na rádio comunitária o nome das pessoas, as pessoas vinham pegar suas correspondências na tendinha. Era um serviço social de informação mesmo. Tinha uma mulher que se incomodava um pouco, mas mesmo assim meu pai seguiu adiante. Existia aquela coisa da novela, do horário da novela, e era aí que o Zé do Caroço atacava mais nessa área da conscientização do preço dos mercados, da feira. A gente está falando isso décadas e décadas atrás, onde não existia nem celular, e ele, de certa forma, conseguia disseminar informações para dentro da comunidade, que a comunidade não tinha acesso. Ele não tinha um Instagram, não tinha um Facebook, ele tinha um alto-falante no alto da favela, gritando para todo mundo, porque a comunidade precisava ouvir. Então, assim, ele realmente estava bem à frente do seu tempo. E acabou inspirando a nossa querida madrinha, Lissi Brandão, que fez uma música ali entre 78 e 80, né? E essa música, como era muito comum, ela ficou muito conhecida nas rodas de samba. Aí eu aprendo a música, começo a cantar nas rodas de samba, depois a revelação grava. E a gente faz uma regravação com a participação da Lissi e a presença do Zé do Caroço numa casa de show chamada Olimpo, na Vila da Penha. Nós conhecemos a revelação em 2000, lá no Olimpo. Eles abriam o show do Jorge Aragão, né? Eles convidou o meu pai e eu para nós irmos até o Olimpo. E eu acho que foi a noite mais linda do meu pai. O Olimpo foi as autoras. Depois chamou a Lissi Brandão, que a Lissi também estava. E foi uma festa só. Eu acho que, sem dúvidas, ele teve um papel muito importante no crescimento da comunidade. E principalmente quando a gente escuta o pessoal falando que ele ajudava muitas pessoas, né? Então o Zé do Caroço, ele foi um cara tão considerado, tanto pelos moradores, tanto pelos compositores que frequentavam a sua tendinha. Ele plantou uma árvore, ele plantou uma semente de uma árvore que só ia dar sombra muitos anos depois. Que ele não ia desfrutar dessa sombra, mas ele tinha certeza que no futuro alguém ia desfrutar e está desfrutando. Isso é mais ou menos o que acontece com aonde o macaco vive. Principalmente, inicialmente, a gente nasceu com esse intuito de disseminar informações para a comunidade que não chegava. Que era a mesma ideia do Zé, né? Fazendo um pouco essa analogia, acontece muito, né? A gente vive preso dentro do nosso mundo e acaba não chegando à conclusão que nós, de fato, temos um outro mundo que a gente tem direito a ele também e a favela também tem esse direito. Direito à educação, direito à cultura, esporte, lazer, profissionalização, inclusão social, garantia de direitos fundamentais e básicos. Tudo isso, eu acho que a comunicação dentro da comunidade faz um papel importantíssimo para a comunidade buscar essas oportunidades e esses direitos que é obrigação do Estado nos fornecer e muitas vezes a gente vê que não acontece. Ele era uma pessoa totalmente esclarecida, uma pessoa que orientava, uma pessoa que dava muitos conselhos e tratava a comunidade de uma forma totalmente carinhosa. Era um pai, eu vejo assim, era um pai que a comunidade tinha que sempre deu conselhos bons e eu aprendi muito com o seu Zé do Cabeça. Mas para mim é um herói, pelo pai, José Mendes, pelo Zé do Caroço para a comunidade, um herói. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto